Não tinha visto mesmo não, teoria do Big Bang Pô cara, vocês só querem ver palhaçada O vídeo do Kazei falando de piroca, vocês querem né? Que relógio? O Big Bang... Vai fazer EAD sim Não é um relógio, é uma explosão Vamos assistir ao vídeo para entender melhor Se for chato eu tiro, peraí, vamos dar uma chance Onde você está nesse exato momento? Na sua casa, no seu celular, no outro, indo para o trabalho Você está em um determinado local, em uma determinada hora Mas e se eu falar pra você que pode ser que você esteja exatamente no mesmo lugar Onde o universo foi criado Exatamente, não sai daí porque existe uma grande chance de todo o universo ter sido criado Nesse lugar aí onde você está sendo criado Meu nome é Felipe Castanhari e sejam bem-vindos a mais um Nostalgia Ciência Ó, eu e o Castanhari vai explicar pra você como que se formou o universo, beleza galera? E a gente vai explicar pra você aí de casa Ó, vocês falaram que o Big Bang... Eu perguntei assim, eu perguntei assim, eu falei assim antes, por isso que mandaram esse vídeo Eu falei o seguinte O Big Bang foram quando dois planetas se explodiram Eles se bateram Provavelmente alguém entrou na... Não sei como é, por quê Não sei por quê Eles se bateram Aí vocês falaram Tudo começou pelo Big Bang A vida começou pelo Big Bang Mas antes... E antes do Big Bang? A questão é Quem que criou o espaço pra entrar essas duas... Dois planetas? Quem que criou? Depois de criar o espaço, quem que criou esses dois planetas? É essa que é a questão Algumas pessoas vão falar que o planeta Que quem criou o espaço e quem criou o planeta foi Deus Os evangélicos Os católicos Os... Os... Os testemunhas de Jeová Os maçoneiros, eu acho Beleza? E aí, e tem a outra versão Que é A... Que o... Essas duas... O espaço e essas... Dois planetas que se chocaram no Big Bang Foi criado pelo nada É essa parte que eu não entendi E eu espero que é isso que ele expliquei pra mim Vamos ver Vocês acham que começou do Big Bang? Não tem... Galera, a vida começou do Big Bang Mas... E antes do Big Bang? Que que... Que que aconteceu? Que... Que... Entendeu? Qual que é a explicação? É isso que eu tô falando Meus queridos amigos Tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Castanhari E mais uma vez Vamos, por que não? Para o espaço Falar de ciência Se vocês querem que eu continue fazendo esse tipo de... Não, ninguém sabe o caramba Porque tem cientista aí que tenta explicar assim Esse vídeo aqui no YouTube Deixa o seu gostei Compartilha ele no Facebook O WhatsApp Com todo mundo que você conhece Porque essa é a maneira que você pode me ajudar no momento Ninguém... Você não sabe Compartilhando o clicar aqui no gostei É só isso É só isso E acho que ninguém sabe Então vamos lá, galera Durante toda a história da criação da nossa humanidade A gente sempre teve aquela leve pergunta Como será que tudo se iniciou? De onde veio o universo? Como tudo isso foi criado? De onde a gente veio? Por que estamos aqui? E como tudo isso começou? E o negócio é o seguinte Quando a gente fala do passado do nosso universo A gente normalmente usa um padrão Se ele falar Tudo começou pelo Big Bang Eu fecho isso aqui Que ele não tá sabendo De tempo completamente diferente do que você tá acostumado Porque eu não vou falar de cem anos De mil anos atrás De cem mil De cem milhões Não Eu estou falando de algo que aconteceu há bilhões de anos E por conta disso É natural entender que a ciência tem certas dificuldades E entender exatamente como o universo surgiu Não existem fo... É, a ciência tem dificuldade de saber como o universo surgiu Mas pra cancelar Deus faz num segundo, né? Fotos ou textos que documentem esse acontecimento Na verdade, o ser humano nem pensava em existir quando isso aconteceu Só que mesmo assim, os cientistas têm uma ótima ideia E inúmeras evidências de como isso aconteceu Isso nos leva à teoria do Big Bang Que você provavelmente já ouviu falar Ela diz que o universo começou com uma única explosão Essa explosão não foi só responsável pelo aparecimento de planetas, estrelas PUM! Do nada, PUM! E antes da explosão? De corpos celestes? O que que fez duas coisas te chocar? Ou uma coisa só? Vamos supor que era uma coisa só Essa coisa estava crescendo Mas crescendo em qual momento? Da onde? Que cres... Ai meu Deus do céu, velho Então... Tchau! Tchau! Tchau!